As três crianças ensinou que a oração agrada a Deus e é a nossa arma poderosa para ficarmos sempre unidos entre nós e com Deus. E a oração nos obtém a conversão dos nossos pecados. Então, a oração é a primeira palavra da mensagem de Nossa Senhora. E a segunda palavra é penitência. Jesus, no Santo Evangelho, fala tanto da penitência necessária para poder entrar no reino do céu. A penitência no sentido...